Salve, salve galera! Beleza? Pessoal, hoje eu quero falar um pouco pra vocês sobre os carros mais vendidos no mês de setembro, tá? Mês anterior, 2022, e teve umas mudanças, pessoal. Anteriormente, a gente tinha mostrado um grande aumento de produção de carros, principalmente entre o Fiat Strada, tá? Esse mês não foi tão bem assim, né? A Fiat Strada tinha vendido em torno de R$ 14.000,00 e foi apenas entregue nesse mês, no mês passado, em torno de R$ 7.700,00, tá? Deu uma boa caída. Mas, ainda assim, a Fiat Strada se mantendo em primeiro lugar como o carro mais vendido do Brasil, tá? Provavelmente, Fiat Strada é um carro que caiu no gosto do brasileiro, tá vendendo muito, tudo que tem tá vendendo, então, dificilmente esse carro vai voltar a cair, pessoal. Provavelmente vai ficar durante alguns anos, durante o primeiro lugar em vendas, tá bom? Bom, segundo lugar, Chevrolet Onix. Pra quem não sabe, o Onix já foi um bom custo-benefício, principalmente quando ele chegou, tinha muito equipamento, infelizmente andou perdendo muita coisa e subiu muito de preço, tá bom? Então, já não é mais tão... tem um bom benefício, tá? Mas, ainda assim, teve um bom aumento de venda, chegou a vender em torno de 7.112 unidades. Lembrando que esse Chevrolet Onix é o Onix hatch, tá, pessoal? Terceiro lugar, Fiat Mobi, 6.818 unidades. E depois, em quarto lugar, aqui temos Chevrolet Onix Plus, que é o sedã, tá? Então, vendeu 6.700 unidades. Vendeu bastante. Quinto lugar, HB20. O HB20, que tinha chegado a ficar até em segundo lugar, em um bom tempo, em algumas anteriores aí, deu uma boa caída, né? Provavelmente, problemas com produção. Sexto lugar, Chevrolet Tracker. Tracker se tornando o SUV mais vendido, né? Com 6.174 unidades. Lembrando, também tá com probleminha sem Bluetooth, sem Android Auto. Ainda não retornou o sistema. E, em sétimo lugar, Fiat Argo. Vendendo 6.000 unidades. Oitavo, Volkswagen T-Cross. Com 5.128 unidades. Olha a diferença dele pro Tracker, pessoal. Em torno de 1.000 unidades. Mas, e aí? O que você escolheria? T-Cross ou o Tracker? O que vocês acham aí? Tem vários vídeos no meu canal falando sobre isso. Comente aí, também, o que vocês acham interessante. De eu colocar um lado a lado e fazer uma boa avaliação. O que vocês acham? É interessante, né? E, em nono lugar, Volkswagen Gol. Com 5.000 unidades. Lembrando, pessoal. O Gol saindo de linha. Entregando, provavelmente, as únicas unidades que ainda tem. Eu estava conversando com o vendedor. Foi falado que já não estão mais aceitando pedidos novos do Gol. Apenas estão entregando o que tem. Depois, em décimo lugar. Hyundai Creta. Tem um bom custo-benefício. 5 anos de garantia. Um ótimo carro. Já andei. E me surpreendeu muito, tá, pessoal? Vale a pena conhecer pessoalmente. Fazer um test drive. Creta vendendo 4.900 unidades. Em décimo primeiro. Em décimo primeiro, Jeep Compass. Depois, Renault Kwid. Voyage. Olha só, pessoal. Voyage ainda. Vendendo muito, hein? Fiat Pulse. Com em torno de 3.900 unidades. Provavelmente vendendo tudo que tem, né? É um carro que está com uma alta muito grande de procura, tá? Então, vamos para o próximo. Volkswagen Saveiro. Olha só, pessoal. Concorrente da Fiat Strada. Saveiro. Olha a posição dela. Décimo quinto lugar. 3.900 unidades. É um ótimo carro. Mas está com... Está muito cansado. Precisa urgentemente de um modelo novo, tá? Precisa ser atualizado. Infelizmente, a Volkswagen ainda não quis mexer. A expectativa aí de vir um novo carro. Mas, até o momento, nada a declarar ainda. Talvez, com a chegada da nova Montana, a Volkswagen se mexa e resolva lançar alguma coisa de novo, né? Vamos ver. Olha, em décimo sexto lugar, Fiat Toro. Vendendo 3.800 unidades. Vendendo muito ainda. Hilux, com décimo sétimo lugar. Nissan, o Kikris, em décimo oitavo. E, décimo novo, Toyota Corolla, com 2.8900 unidades. Lembrando, no canal, fiz recentemente aí, vídeo de um híbrido, tá? De um Corolla híbrido. Mostrei também um Corolla GRS. Excelente carro, com um bom custo-benefício. Também fiz um comparativo com o Corolla Cross, que eu também estava filmando, tá? Então, super recomendo para vocês aí, ó. Que tenham interesse em Corolla. Confere os vídeos. Bom, pessoal. Vídeo curto, mostrando os carros mais vendidos do mês anterior, mês de setembro, tá? Pelo que a gente vê aqui, pelos números, a produção ainda não voltou, como o antigo pós-pandemia. Ainda há relatos ainda de problema com peças e por aí vai, beleza? Mas, como a gente já tem adiantado, isso aí ainda é uma pequena fase, pessoal. Já está acabando, já está tendo sinais aí da indústria no aumento forte em componentes e tudo mais que tem chegado, tá? Então, provavelmente, em breve, logo, logo, como deve começar a aumentar bastante a produção de veículos. E tendência é cair de preço, aparecemos várias promoções e por aí vai. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comente aí um pouco para a gente o que vocês acharam, o que mais, beleza? Obrigado a todo mundo que tenha assistido o vídeo. Deixa o like, se inscreve e, se possível, clica no Seja Membro, dê uma contribuição aí para a gente, beleza? Tem a opção do Valeu também. E não esqueçam, tem a nossa amiga Rose, que faz ótimas edições de vídeos e capas. Caso você esteja procurando isso, o link dela está na descrição, excelente profissional, tá? Super recomendo. Também tem o nosso contato para doações e parcerias e por aí vai, beleza? Obrigado e até o próximo vídeo. Falou! E aí 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 Obrigado.